E salve salve galera da UbSpots, Retalha aqui presente pra mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as câmeras da Valk dentro das áreas de bomba no mapa do ArranhaCell Não vou fazer uma locução das câmeras de cada câmera igual eu fiz nos vídeos anteriores porque hoje eu tô sem voz, tô muito acabado, tô com uma gripe maledeta, não sei quando que eu melhoro Mas foquei só nessa parte porque no último vídeo a gente focou nas partes externas, hoje eu vou tratar só de defesa de bomb site Tem alguns bons spots, se você curte deixa o like, também comente, dê seu feedback, sugestão de vídeo e vamos que vamos Tchau 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 Tchau